Olá pessoal, tudo bem? Olha só, eu vou falar hoje com vocês, sou o Sérgio Gama, deixa eu me apresentar, né? Eu quero falar com vocês a respeito de inteligência artificial, o que é esse negócio, para que serve, se pega no ar, né? O que acontece? Como que eu uso, né? De que forma, para que serve? O que é esse trem aí de inteligência artificial? Deixa eu me apresentar aqui com mais detalhes, eu trabalho hoje na IBM, eu sou um developer advocate, sou evangelizador de IBM Cloud, de IBM Watson, né? Que é o sistema de inteligência artificial da IBM, aqui estão os meus contatos, né? Então vamos lá, falar um pouquinho do que é esse troço aí. Primeiro, entender um pouquinho a respeito de o que é inteligência, né? Que é algo, até eu diria, abstrato, é complexo e é polêmico, né? Ou seja, a inteligência humana, ela tem, ela é, ela tem sub, não seria subcapacidades, mas eu tenho, ela é composta por vários fatores, né? Quando a gente fala com ser inteligente, é um ser que tem capacidade de lógica, de entendimento, de compreensão, de sensibilidade, de razão, de uma série de fatores que isso compõe o ser inteligente, no caso o homem, e diferentemente do, é isso que difere, na verdade, os seres humanos, né? Dos animais, por exemplo, né? Então, ou seja, eu gosto de começar discutindo a respeito do que é inteligência, e aí dentro de inteligência a gente tem uma série de fatores, por exemplo, capacidades cognitivas, né? Que compõem a inteligência, né? Que nos ajudam a ser inteligentes, né? E aí é importante dizer o seguinte, eu tenho capacidade de abstração, uma série de coisas, tudo acontece no cérebro, mas nem tudo é só matemático, né? Um e zero, na verdade eu tenho um sistema orgânico, né? Eu tenho processos químicos, então eu tenho meu corpo, nosso corpo inteiro, ele tem processos cognitivos, né? Então eu faço musculação, o meu corpo muda, porque ele se adapta, ele aprende através de sensores, então a gente aprende através de exemplos, através de sensores, e vai adquirindo conhecimento, né? É importante. E a capacidade incrível que a gente tem de conversa, de dialogar, de interagir, né? A questão de controle emocional, criatividade, sensibilidade. Bom, é um assunto, eu não sou especialista nesse ramo, mas eu sou curioso, uma vez que eu vou falar de inteligência artificial. Então é importante dizer o seguinte, inteligência artificial não significa que quando tem algo, um sistema que tem inteligência artificial, tem a mesma inteligência do homem. Obviamente que, em termos computacionais, nós tentamos, através de algoritmos, imitar o comportamento do homem. Tudo bem? Então a gente vai dar algumas capacidades cognitivas para a máquina, algumas. Vamos lá. Gente, a definição de inteligência artificial, no geral, eu escrevi essa definição aqui, mas no geral é a capacidade, ou seja, a inteligência artificial, até fazendo estudo aí da palavra, a gente dá através de artifícios, nesse caso computacionais, tecnológicos, da capacidade ou da inteligência com a máquina. Então, até um elevador, gente, inteligente, isso é inteligência artificial? Talvez sim. Então é discutível. O que é inteligência artificial? Só quando eu tenho a capacidade de imitar os neurônios, as redes neurais, ou se eu deixo um sistema mais inteligente, ou seja, dou inteligência para o sistema, então isso é algo discutível. Mas uma definição interessante de Alan Turing, em 1950, mais ou menos 1950, de uma forma muito simplista, ele diz que inteligência artificial é, a partir do momento que uma máquina conseguir imitar um homem, isso é inteligência artificial, é interessante, ou seja, eu tenho, é uma ciência de computação hoje, que tem como objetivo, através de algoritmos matemáticos e programa de computador, tem programa de computador por trás sim, para simular a forma que a gente aprende. Eu vou falar mais disso a respeito, tá bom? Mais à frente aqui. Legal. Pessoal, o que é percepção, o que é inteligência artificial? A nossa percepção, como pessoas, independente da área, se trabalha na tecnologia, independente de qualquer coisa, quando se fala em inteligência artificial, a percepção normalmente a gente nos leva a pensar nos filmes, aqui são os filmes até mais modernos, tem filmes mais antigos, perdidos no espaço, uma série de coisas. Matrix, faz a gente pensar o que é inteligência artificial, talvez algumas pessoas, outras não. Eu, robô, e assim por diante. Outros filmes aqui que o cara acaba se apaixonando pelo bot, pela moça aí, que na verdade é um bot ali dentro do computador. Essa é a nossa percepção de inteligência. Ou seja, a gente vai ter robôs super inteligentes iguais aos humanos. Não sei. O que é realidade para a gente hoje? A realidade, a gente na verdade usa a inteligência artificial já desde... faz mais tempo, mas a gente usa realmente, diariamente, a partir das redes sociais. A partir do começo desse século, quando a gente vem o advento de internet, na verdade, as redes sociais, onde a internet já estava extremamente popular, mas a gente começa agora a interagir com as pessoas. Smartphones, né, gente? Lançado tudo numa mesma época, a gente vai falar disso. Por exemplo, o que é realidade hoje em termos de inteligência artificial? Aqui tem Google Home, tem Alexa, tem a própria Siri, do iOS, né, do iPhone. O Facebook, né, com suas capacidades de reconhecer as pessoas nas fotos. O Google, quando a gente faz pesquisa, procura uma imagem, né, a gente já usa, porque o Facebook, gente, percebam, né, eu coloco uma foto no Facebook e ele já me questiona se eu não quero marcar tais pessoas e dar o nome da pessoa. Ele reconheceu essas pessoas, né? Na verdade, a gente passou esses anos todos ensinando o Facebook quem eram as pessoas e ele aprendeu, pelo padrão, tá bom? Aliás, uma palavra importante, padrão, a gente vai falar algumas vezes a respeito dessa palavra. Legal. Gente, falando um pouco da área computacional, porque quando a gente fala de inteligência artificial, a gente não tem que falar só com tecnólogo, isso não é só tecnologia, né? O entendimento de inteligência artificial está na vida das pessoas, né? A gente, como eu falei, a gente usa Google, Facebook, ou seja, já faz parte, né? Provavelmente, se não está acontecendo agora, vai acontecer daqui a alguns anos, as pessoas vão estar indo em hospitais, em clínicas e fazendo exames, onde de alguma forma já acontece, mas vai acontecendo cada vez mais, a gente vai utilizar inteligência artificial, né? Então, falar de inteligência artificial não é um papo só de tecnólogo, tá? Isso é importante dizer. Mas falando de tecnologia, porque por trás, como eu falei, eu vou programar computadores, de forma até algoritmos, para encontrar padrões, né? De forma analítica, estatística, né? Então, falando de computação, a gente até então sempre trabalhou com sistemas computacionais que são determinísticos, estatísticos, né? Ou seja, um mais um é dois, né? Eu tenho dado de entrada e a resposta é uma, eu não tenho duas, três respostas. Quando eu vou para a inteligência artificial, eu tenho agora a capacidade de trabalhar com a questão de probabilístico. A inteligência artificial nunca vai te dizer, é isso, né? Nós somos assim. Eu se passar alguma coisa voando aqui por essa janela, eu vou dizer que parece ser um avião. Mesmo que eu veja um avião, eu vou dizer que é um avião. Mas se alguém fala comigo assim, Gama, vamos apostar um milhão de dólares com aquilo num avião, eu vou ficar em dúvida. Ou seja, a gente, pela quantidade de exemplos que a gente teve na vida e a gente foi armazenando essas informações, isso aumenta a nossa confiança sobre algum assunto, sobre alguma imagem, sobre algum som, um áudio, né? Mas então eu começo a trabalhar, inteligência artificial, a questão probabilística e auto-aperfeiçoamento. Ou seja, da mesma forma que o ser humano. Quanto mais eu aprender, quanto mais exemplos eu der, a máquina vai ficar mais inteligente. Tudo bem? Basicamente é isso. Falando de tecnologia, como vai mudar a vida das pessoas em termos de tecnologia. Pensou um pouquinho da história da inteligência artificial? Em 1950 começa a ideia, começam as pessoas a pensarem sobre inteligência artificial, a sonhar com isso, a pesquisar, né? Isso no mundo acadêmico, né? Com certeza. Os cientistas, os pesquisadores do mundo inteiro, pessoas da IBM também participaram disso. O Alan Turing fez um nome aí, com algumas definições. Existe o teste de Turing, né? Quando a gente dizer que um sistema tem inteligência artificial, a gente ainda tem um teste de Turing para passar, que é, se eu falar com uma máquina e não perceber que é uma máquina, achar que é um ser humano, esse é o teste de Turing. Na verdade, não é simples assim, ele fala em percentual, tipo 33 ou um terço, né? Das pessoas se acreditarem que é um ser humano, ele passou no teste. Isso vem caminhando e as pessoas pesquisando, imaginando como é que eu faço uma máquina, através de algoritmos, trabalhar com a questão de inteligência. E aí, lógico, chegou-se à conclusão do seguinte, para que, aí estudando até o ser humano, para que eu dê inteligência, eu preciso da capacidade cognitiva. Eu preciso fazer com que a máquina tenha a capacidade de aprender. E da mesma forma, muito parecida com o ser humano, a gente aprende por exemplo, né? Então eu vou dando exemplos e vou classificando. Eu tenho um conjunto de informações que isso me dá conhecimento. Então, vem Machine Learning, né? O Machine Learning, na verdade, é um programa de computador, né? Algoritmo, ele é extremamente estatístico, né? Ele está procurando padrão, ele trabalha com padrão, com modelos de regressão, uma série de coisas que quem é estatístico conhece muito bem, aliás, quem se dá muito bem nessa área são os estatísticos. Então, através de programa de computador, né? Chamado Machine Learning, ou seja, faz parte para eu dar inteligência artificial, eu vou começar a trabalhar com Machine Learning. Eu vou criar algoritmos, que aí eu vou classificar, né? Que a gente fala até aqui, através de ensino supervisionado, né? Ou seja, eu vou dar exemplos e vou classificar esses exemplos e a máquina vai começar a aprender pelo padrão, tá bom? Isso, mais ou menos, em 1980. Gente, a data nunca é correta. Existem pessoas que vão dizer que isso começou em 56, 59, 65, 70, mas a gente começa a ver que tem muita matéria e muito paper. Em 1980, a coisa começa a acontecer ainda no campo acadêmico. Por quê? Porque eu não tinha capacidade computacional para executar isso da forma que eu tenho hoje, tá? Então, fica muito mais no campo acadêmico, ou grandes empresas também já estavam trabalhando com isso. 2010, que também não é bem em 2010, 2010 é um grande boom, porque eu mesmo, pessoalmente, trabalhei com redes neurais na área de créditos em banco, onde supostamente existia software que trabalhava com o conceito de redes neurais, em 1995 e tal. Mas o que acontece? A gente começa a falar de Deep Learning, que é um subset de Machine Learning, que por sua vez está dentro dessa ideia de inteligência artificial, ou seja, da capacidade de inteligência artificial para trabalhar com Machine Learning. Dentro de Machine Learning, eu tenho uma tecnologia, uma técnica para trabalhar com Deep Learning. O Deep Learning, ele, na verdade, a grande diferença, gente, a ideia aqui não é ensinar a tecnologia, é falar de inteligência artificial. Mas o Deep Learning é uma forma de a gente fazer processo na máquina de forma profunda em cima de um dado, ou seja, ele tem a capacidade de aprender sem supervisão, né? Ou seja, esse aqui é um exemplo muito comum que a gente usa para imagem, né? Então é como se eu estivesse olhando uma imagem, eu bato olhando uma imagem primeiro, e eu tiro os primeiros insights a respeito dessa imagem, e eu começo a tirar detalhes, né? Eu poderia estar olhando um animal por essa janela e deixar passar batido. Para mim, eu vi que passou um animal. Mas eu posso querer prestar atenção e querer saber, porque de longe está aparecendo um gato, um cachorro, né? Um exemplo muito comum. E aí eu começo, eu, ser humano, né? A gente começa a pegar detalhes, né? O jeito de andar, a cauda, a orelha e tal. Então, na verdade, o Deep Learning, ele trabalha mais ou menos com esse conceito e já falando de redes neurais. De novo, imitando a forma que trabalha o cérebro. Por isso que a gente fala de redes neurais, né? A gente tem aqui cerca de 90, 100 bilhões de neurônios aqui no cérebro. E a ideia é ir fazendo as sinapses, as conexões. A ideia é que, com modelos matemáticos, de novo, por trás de tudo isso, eu tenho programação, eu tenho um algoritmo matemático, ele vai tentar descobrir padrões e vai identificar essa imagem, esse contexto, esse texto, etc. Tá bom? Isso aqui é um pouquinho da história. Agora, gente, importante. Por que 2010, o que acontece entre 2005 e 2012? Por que que agora todo mundo fala de inteligência artificial? Várias empresas já trabalham com isso, a própria IBM, há muitos e muitos anos. Mas por que que agora é um boom, né? Assim, todo mundo está escutando de inteligência artificial, televisão comercial, nas escolas, universidades. Por quê? Porque acontecem alguns fenômenos a partir de mais ou menos 2005. Então, vem toda a história. Mas, a partir de 2005, a gente tem esses fenômenos. Então, eu começo, eu já tenho internet já super difundida e as pessoas utilizando internet no mundo, mas algumas tecnologias avançam muito. A gente, a história de tecnologia, mostra que a gente vem aumentando capacidade computacional, capacidade de armazenamento, conexões e redes nos últimos 30 anos de forma incrível, né? Ficando cada vez mais barato com uma capacidade incrível. A gente tem celular aqui, gente, que tem 256 gigabytes, né? Na década de 80, 90, a gente não tinha isso no mainframe. Então, em 2005, tem um grande boom. A gente começa a falar de Orkut, né? 2006, Facebook, aí vem YouTube. Ao mesmo tempo, e aí Google, né? Que já existia, mas toma uma proporção fenomenal e fica extremamente importante nas nossas vidas, né? E aí, se a gente olhar essas tecnologias, gente, por trás, eu tenho um grande volume de dados. E eu preciso desenvolver tecnologia para trabalhar com esses dados. Quando a gente fala de inteligência artificial, inevitavelmente, a gente fala de volume de dados, né? Para quem não é de tecnologia, sabe, gente. A gente, no WhatsApp, está mandando áudio, mandando imagem, está postando imagem no Instagram, no Facebook. E, ou seja, a gente está gerando uma quantidade enorme de dados. Por isso, eu preciso de inteligência artificial. Até porque eu poderia olhar uma imagem, eu, o Sérgio Gama, ser humano, a identificar uma série de informações numa imagem, ler um post numa mídia aí, numa rede social, entender. Cara, mas eu estou falando de bilhões e bilhões de dados. Talvez até diários, né? Então, eu preciso começar a trabalhar com tecnologia que tem a capacidade de trabalhar com esse volume grande e que tem a capacidade, as mesmas capacidades que a gente tem de ler, de entender, de compreender, né? Então, o que acontece? Aí vem Hadoop, aí vem MapReduce, Hadoop. Falando de tecnologia, tá, gente? Para quem não é da área de tecnologia, eu tenho uma série de tecnologias que me dão a capacidade de trabalhar com grandes volumes de dados em termos de software e em termos de hardware. Eu estou falando de GPU, por exemplo, Spark, né? Legal? Então, vamos continuar aqui, ó. Isso aqui é importante. Isso aqui é importante. Legal, gente. O áudio, não se importem com o áudio. Eu deixo ele de proposta e a questão aqui não é entender o áudio, nem pela questão do inglês, né? Porque o áudio também não está tão bom. Na verdade, eu gosto muito desse slide. Até para explicar em que momento a gente está, né? Para que serve hoje inteligência artificial? Por que ela é importante para as nossas vidas, né? No geral. Não é, de novo, gente. As pessoas falam, pô, então inteligência artificial, Skynet, robôs, né? E não sei o que, andando na rua, não vai ter polícia, vai ser o Robocop, não. Ainda não, gente. Pode ser que a gente chegue lá um dia, mas eu não gostaria. Eu gosto de pensar que a inteligência artificial veio para ser um grande assistente, assistente, para nos empoderar, né? Para tirar aquele serviço, aquele trabalho desgastante, que é até intelectual, mas é desgastante. Você imagina advogados lendo livros e livros e leis normativas o tempo inteiro para entender as leis, para interpretar a lei, né? Entendendo o processo. Pô, não seria legal? Vamos humanizar um pouco mais a vida das pessoas e deixa que os computadores leiam essas coisas para a gente, né? Não vai ler um livro de romance, lógico, no final de semana, noite. Não é isso, não é essa ideia. Não vai nos substituir, né? Depois contar a história para a gente. Pode ser que seja uma boa ideia para algumas pessoas. Não sei se seria para todo mundo. Mas seria muito interessante a gente ter esse robôs fazendo esse trabalho sacana, que é um trabalho repetitivo, né? Os trabalhos intelectuais repetitivos. Eu tenho que olhar sempre exames e raio-x, vamos falar dos médicos, né? Para entender se o cara talvez esteja aí com uma evidência de um câncer, né? De um tumor, né? De alguma coisa parecida. Olhando e aí cruzando informações, por exemplo, com um diagnóstico dado para um laboratório, e aí olhando o histórico de família, pô, seria legal se o computador pudesse fazer isso, cara. E essa informação viesse para o médico, porque ele toma a decisão, né? Então o computador seria um super assistente, cara. Eu já li, raio-x, aqui eu vejo uma evidência aqui do lado esquerdo do pulmão de um tumor. Não sei se é maligno, mas pelo meu histórico, olhando um bilhão de documentos, 93% é maligno nessa região com esse formato, né? Para um médico fazer isso, impossível. Aliás, uma grande diferença entre inteligência artificial e inteligência humana, hoje o homem, ele é mais inteligente que a máquina. Mas ele tem uma capacidade e velocidade muito menor que a máquina, né? A máquina pode ler um bilhão de documentos muito rapidamente, enquanto o ser humano certamente não vai fazer isso na vida inteira. Então, gente, eu gosto disso aqui. A gente, hoje existe, de novo, devido ao advento de internet, redes sociais, esse volume maluco de dados, né? A gente tem dois tipos de dados importantes. Um dado, que é o estruturado, que é o tradicional. Esse dado existe a vida inteira, né? Quando a gente fala de computador. O que é um dado estruturado, né? Um dado estruturado é um dado que está tabulado, né? Plano cartesiano, né? Para todo mundo que lembra. Então, eu tenho linhas e colunas. Então, uma intersecção entre uma linha e uma coluna eu tenho uma informação importante e eu consigo encontrar qualquer informação. Se eu quero, se eu sei que aqui, por exemplo, nesse exemplo, a empresa Excel, que é o sistema mais usado do mundo, eu tenho aqui três colunas, bem simples, né? Eu poderia ter um bilhão de dados de pessoas aqui onde eu tenho um e-mail e telefone. Se eu quiser encontrar alguém, eu procuro na coluna nome, também o nome dessa pessoa e se eu quiser o telefone, eu vou para a coluna telefone. Simples, tá? Isso aqui está tabulado. Agora, eu gostaria muito de tabular também para poder integrar esses dados, porque é uma informação importante como empresa, como negócio, como qualquer... ou um hospital, coisa parecida. É importante eu ter os dados não estruturados também. O que eu tenho do lado aqui, gente? Do lado direito. Eu tenho os dados não estruturados. O que é dados não estruturados? São os dados que não estão estabulados. Eu vou ter que entender esses dados. A gente, ser humano, eu consigo olhar essa imagem aqui sem olhar o texto, sem ler. Eu consigo perceber que aparentemente é uma corrida, uma olimpíada, certo? Provavelmente aqui é o Bolt. Eu estou vendo o Bolt. Eu estou reconhecendo o Bolt. Então... E outra coisa. Eu tenho certeza que é o Bolt. mas tem uma chance grande. Parece ser o Bolt. Né? O cara alto, né? O negrão de quase 2 metros de altura. Deve ser o Bolt, cara. Então, é importante... Eu estou falando isso, frisando, porque a gente vai falar de probabilidade. Lembra que eu falei de sistema probabilístico. Eu estou olhando ali pelas cores. Eu lembro que isso parece ser as cores das Olimpíadas no Rio de Janeiro. Então, eu estou tirando, gente, vários insights, várias informações, olhando para a imagem. Não tenho até capacidade... Nós, seres humanos, a gente olha para uma imagem, a gente tem a capacidade de tirar informações. Lógico, nós com uma certa idade que já aprendemos uma série de coisas. Uma criança de um ano ainda não consegue fazer isso. Mas nós, eu aqui, na idade adulta, todos vocês aí, quem estiver na idade adulta, com certeza mesmo, adolescente, óbvio, consegue olhar isso aqui e dizer, cara, eu estou vendo fotógrafo, eu estou vendo máquina de fotografia, que cara, essas máquinas super caras. Estou vendo dois fotógrafos tirando foto. Eu acho que esse é o Bolt, sim, cara, difícil eu estar errado aqui. Tem bastante gente aqui. É um centro olímpico, uma arena, não sei o nome disso aqui, mas é um lugar que está com bastante gente, ou seja, consegui tirar vários insights. O áudio, para quem prestou atenção, consegue transcrever e entender da mesma forma que vocês estão me entendendo. Espero que estejam me entendendo. Ou seja, vocês estão escutando o áudio e estão processando esse áudio. Falando, pô, o Gama está falando de inteligência artificial. Vocês estão me compreendendo, vocês estão me entendendo. E aí a gente olha uma imagem, a gente falou de vídeo, a gente viu um vídeo ele correndo, aqui a gente entendeu que era uma corrida, provavelmente uma corrida de curta distância. Acabou muito rápido. Olhando o texto, gente, eu consigo ler esse texto, compreender o texto. Eu consigo, por exemplo, imaginar ter sentimento, ver a emoção do cara que escreveu esse texto. Eu consigo tirar entidades, relações. A gente tem essa capacidade. Agora, esse texto é curto, muito fácil. Eu consigo fazer isso em 40 segundos. Tirar o nome do Bolt aqui. Sabia que isso é uma corrida de 100 metros. Foi uma semifinal no Rio de Janeiro, num domingo. Tem um falando aqui do fotógrafo, o Kemmel, a Spencer, ou seja, tem uma outra entidade. Agora, ficou fácil, questão de 30 segundos eu consigo fazer isso, mas isso aqui poderia ser um milhão de páginas, duas milhões de páginas, que provavelmente é muito mais do que isso que a gente gera todo dia na internet. Então, gente, essas capacidades que eu acabei de mostrar para vocês, vocês também têm, de olhar, perceber, tirar insights, tirar informações, é isso que a gente está dando para os computadores através de algoritmos matemáticos. Tudo bem? Deu para entender o que é inteligência artificial hoje? Hoje, a gente está colocando algoritmos matemáticos que conseguem olhar essa imagem e dizer para mim o que ela está vendo na imagem. Ela consegue escutar o áudio, transcrever e me dizer o que tem no áudio. ela consegue ler um texto e tirar entidades, relações, sentimento, entender a semântica, o significado. Eu falei significado de forma enfatizada porque é importante dizer que entende o significado. Não entende ainda muito bem o sentido. Eu vou falar um pouquinho mais já já, porque o computador é muito bom para entender o significado das palavras do texto, mas ele não consegue entender sentimento, ironia, algumas coisas difíceis. Legal? Tudo bem, gente? É isso, por isso que eu gosto muito desse slide. Então, o que a gente está fazendo com inteligência artificial? O que o Watson faz? O Watson, eu consigo passar uma imagem, ele vai me descrever essa imagem, ele vai dizer o que ele está vendo na imagem, porque alguém antes ensinou. Tudo bem? Então, já existe algoritmo que tem a capacidade de aprender e já existe a classificação baseada no algoritmo, baseada naquilo que ele aprendeu, nos padrões, e ele vai dizer o que ele está vendo. Tá bom? O texto também. Então, o Watson, hoje eu consigo passar um texto para o Watson e ele dizer o que ele está vendo naquele texto. E também baseado em algo que ele aprendeu através de algoritmos, de novo, algoritmos, 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 programação, e aí eu dou a capacidade de ele aprender. Então, eu passo da programação para ensinar o computador e não mais programar a partir do momento que eu tenho algoritmo por trás disso. Tudo bem? É isso. A diferença de estruturado e não estruturado. Inteligência artificial está focada aqui. Às vezes, as pessoas nos chamam no trabalho e tal, em reuniões, e falam eu tenho dados transacionais aqui de vendas nos últimos cinco anos, eu tenho meus perfis aqui que eu tenho já dos clientes, das regiões. A gente consegue o Watson olhar para aquilo e falar qual que é a previsão de venda. Gente, isso é analítica, isso não é inteligência artificial. Tudo bem? Existe, o pessoal fala modelos cognitivos e tal, cada um dá um nome, mas são modelos preditivos que baseado em dados transacionais eu consigo fazer. Então, até para dizer o seguinte, o Watson ou o sistema de inteligência artificial não resolve todos os problemas, tá bom? Não é essa ideia. Não é martelo e tudo é prévio. Então, o importante é dizer isso. Então, cuidado, o Watson é muito bom para compreender dados não estruturados, tá? Que é o que a gente está mostrando aqui. Legal? Não que ele não teria capacidade de fazer o outro, mas não precisa, porque eu tenho tecnologia para caramba para fazer com as outras coisas aqui, tá? Com dados estruturados. Vamos lá? Pessoal, todo mundo entende essa imagem aqui? Todo mundo bateu o olho e falou, cara, é maçã e laranja. Alguém tem dúvida? Aliás, como a gente é inteligente, né? A gente bate o olho e fala, pô, é maçã e laranja. Agora, se eu falar para vocês, vamos apostar um milhão de dólares que não é uma maçã? Vocês ficariam em dúvida? Sim. A gente, de novo, nosso cérebro trabalha com probabilidade e trabalha baseado num padrão que eu aprendi. O padrão de uma maçã é essa, com esse desenho, né? Então, a gente olha e fala que é maçã. Agora, é 100%? Não é correto a gente dizer que é 100%, né? Quase 100%, mas 100% não. E eu estou falando essas duas coisas de probabilidade e padrão porque é assim que trabalham as máquinas que têm inteligência artificial. Ela sempre vai ter, vai trabalhar com um padrão, né? Vai classificar, vai aprender, né? Vai fazer o training, vai classificar as coisas baseado em padrões. E sempre vai me dar uma resposta baseada em uma probabilidade de acordo com a quantidade que ela aprendeu. Então, isso aqui é uma maçã e uma laranja. Legal? Quem é programador que está assistindo aqui vai dizer a gente poderia fazer uma brincadeira. Cara, com essa foto aqui eu conseguiria fazer um programinha para identificar se é maçã ou laranja sem pensar em deep lane ou nada disso. Eu poderia porque para quem conhece sabe o seguinte, cara, dentro de uma foto dessa eu tenho pixels. Legal? Uma vez que eu tenho pixels eu poderia fazer uma brincadeira. Eu poderia fazer um abrir esse arquivo que é um PNG, um JPG, não importa e contar, fazer aqui uma contagem e aí estipular que, sei lá, dentro do range de tantos pixels verdes significa que é uma maçã. ou laranja. Gente, isso não é correto, né? Mas daria para a gente brincar aqui sabendo que alguém vai me passar só foto de laranja e maçã. O mundo perfeito, vai me passar com fundo branco sempre laranja e maçã. Eu fazendo a contagem dos pixels e os verdes eu faço um programinha bem ridículo igual a esse e falo cara, é maçã. Uma probabilidade de acerto talvez interessante sabendo que o cara vai me passar só foto de maçã de laranja e com fundo branco. Legal? E agora? Todo mundo identificou? Com certeza. Nós seres humanos nós somos super inteligentes e a gente bateu o olho e entendeu que é uma maçã e uma laranja. Agora, não tem cor, gente. Não tem os pixels verdes e tal. Por que que todo mundo entendeu que é uma maçã e uma laranja? De novo, uma palavra importante. Pelo padrão. Então, o nosso algoritmo aqui de tudo que a gente viu de exemplo na vida de maçã palavra maçã o som maçã com as maçãs que a gente já viu na vida isso nos leva a crer que isso é uma maçã pelo padrão. Não importa a cor. Poderia ser daltônico. Pelo formato eu sei que é uma maçã. Embaixo uma laranja. Agora, é uma probabilidade. Existe uma chance muito grande de ser nesse caso. Mas ainda assim é através de sistema probabilístico na minha cabeça. Se fosse isso aqui de novo complicou minha vida. Porque está poluído. Não é mais fundo branco. Aí sacaneou. Mas eu conseguiria com um deep learning falando em programação e inteligência artificial eu conseguiria identificar que isso aqui são maçãs. Aqui também. Já complicou porque já tem até azul. E as maçãs com sombra. Tem menos maçã. Mais informação que não é maçã do que maçã. Então já me complica um pouco. Aqui eu tenho uma informação que eu poderia ensinar aqui esses padrões de cima e ainda assim eu tenho um probleminha aqui. Pode ser que aqui eu tenha um erro aqui. ou o nível de assertividade vai cair e vai dizer que é maçã ainda. Ou vai falar não, não é maçã. Mas depende da quantidade de coisa que eu vou ensinar. Nós batemos o olho e a gente sabe que isso provavelmente é uma cereja. Legal? Pessoal, isso aqui fácil. De novo, é uma brincadeira. Todo mundo identificou que é um gato. Agora, eu poderia falar para vocês que é uma pelúcia. Eu poderia dizer que é um filhote de um tigre branco. Sei lá. Tudo bem? Poderia. Então, se eu fosse apostar com vocês, vocês acham que isso é um gatinho? Se ela aposta comigo um milhão de dólares, muita gente ia voltar atrás. Porque, de novo, gente, probabilidade. Aqui, eu gosto desse slide até para a gente entender como é que trabalha a questão do deep learning. Aqui, eu tenho um felino nessa foto. Eu já dei a dica de padrão. Eu poderia dizer que tem algo que não é comum aqui nessa floresta, nesse mato aqui. você teria que procurar alguma coisa diferente. Aí, você ia ter que fazer um processamento bem complexo. Mas, eu falei que é um felino. Então, eu já dei o padrão. Então, vocês estão procurando alguma coisa que parece um felino. Aqui do lado direito, na parte de baixo, do lado da árvore, bem do lado da árvore, não sei se as pessoas estão vendo, eu tenho uma onça. Então, eu gosto desse slide, gente, para mostrar para vocês qual que é a técnica que a gente usa para encontrar, por exemplo, com a dica que eu dei, um felino numa foto. Você primeiro vai bater o olho no geral e vai tentar ver se vê esse felino. Quem não conseguiu ver, o que a gente faz? A gente começa a escanear, fazer o back, o propagation, aí eu estou falando de tecnologia, mas esquece. eu vou começar a escanear, eu vou começar a olhar e voltar procurando o padrão que eu já deu uma definição, eu falei, quero um felino. Então, eu vou procurar um olho, vou procurar um bigode, no caso aqui, acho que ninguém procuraria, mas um nariz, que são as coisas que me dariam uma informação muito importante, é o olho, porque eu já sei que tem um ser ali, então eu vou ver se é o felino, orelha, nariz e tal. Então, na hora que eu começo a escanear, aí eu achei um olho ou alguma coisa e o que eu faço automaticamente na minha mente? Eu aumento um pouco a região para ver se realmente é um gato, se é um felino, no caso, e é uma onça que está aqui. Por que eu expliquei isso aí? Porque a técnica de deep learning é mais ou menos isso aqui, isso aqui é grotesco, mas é mais para mostrar para vocês que ele sai varrendo atrás de um padrão que foi ensinado. Baseado nesse padrão, ele está falando assim, eu estou vendo uma manchinha aqui e ele aumenta na hora que ele percebe a mancha, ele pega a região e ele está dizendo 30% de ser um câncer. 30%. Ele não consegue nessa imagem e pelo que ele já aprendeu dizer que isso pode ser um câncer, tá? Essa aqui pode ser uma mancha qualquer. Legal? Mas ele já diz, 30% aqui que pode ser um câncer, um nógula. Legal? Então, é só para explicar. Gente, isso aqui é grotesco porque essa região que ele está vasculhando, essa região é muito, é bit a bit praticamente, tá? É uma região muito minúscula em termos computacionais, é por isso que a gente precisa de capacidade computacional, é por isso que a gente precisa de um volume grande de processamento e ele faz isso muito rápido hoje porque a gente tem, né? Hoje a gente está falando de tecnologias aí super avançadas que processam aqui muito rápido, coisa que na década de 90, 80, com certeza a gente não tinha, vamos lá, aí gente, fiz uma brincadeira aqui, coloquei uma foto minha lá onde aconteceu o dioporto, vou falar um pouco do Watson, então a ideia foi, eu falei mais ou menos o que é a inteligência artificial, umas definições, um pouquinho da história, comparando um pouco com a inteligência humana e tal, aí vamos falar do Watson, o Watson também é um projeto que começou mais ou menos em 2006, 2007, pelo IBM, lembra do fenômeno das redes sociais, YouTube, tudo, na mesma época a IBM começou esse projeto, porque já está muita tecnologia em volta disso, Spark, uma série de coisas, a IBM com certeza vinha trabalhando nessas coisas há muitos anos e agora ela podia realmente ir mais a fundo ainda em toda a sua pesquisa e desenvolver um cara chamado o Watson, tá? O que é o Watson? E por que é o Watson, né gente? é o Watson, porque é o nome do fundador da IBM, tá? Muita gente acha que ah, não é o Watson de Sherlock Holmes, não é, é o Watson fundador, esse aqui é uma foto de um programa chamado DUPOD, que é um programa dos Estados Unidos, um programa de perguntas e respostas, né, como todo mundo conhece, um jogo do milhão, por exemplo, é o mais conhecido, na verdade é que um cientista da IBM teve essa ideia em 2011, então o projeto começou em 2006, 2007, em 2011 ele estava com um projeto super maduro, o cientista viu esse programa e falou, cara, seria interessante a gente de repente desafiar os maiores vencedores desse programa e colocar o Watson para desafiar, né, para ver se o Watson, como é que o Watson vai se sair. Ele propôs isso ao programa, o programa falou, legal, vamos fazer, né, A IBM então baixou 500 milhões de páginas do Wikipedia e colocou para o Watson processar. Este programa então foi ao ar em 2011, isso aqui é em Yorktown, lá na área de research da IBM, de Watson, Yorktown, Nova York, eu fui lá e tirei essa foto aqui, lógico, né, não estou no programa, né, quem sou eu, aliás, mas esses caras aqui, eles são os maiores vencedores do programa e o Watson foi lá desafiá-los, tá, então vamos ver se a gente consegue ver o vídeo, gente importante, né, o Watson nesse programa, ele precisa entender as questões, na verdade ele precisa escolher a categoria de perguntas, né, então tem as categorias e a quantidade que ele quer apostar, o valor, né, você pode apostar um valor que você tem mais confiança ali. E aí, o host, né, que a gente chama aí o cara do programa, o apresentador, a pergunta dele, na verdade, é uma pergunta direta, gente, ele dá uma afirmativa e você tem que apertar o botão e fazer a pergunta, né, eu até brinco, né, um exemplo, se fosse no Brasil esse programa, então o apresentador, o host poderia dizer o seguinte, é pernambucano, tem nove dedos, foi presidente do Brasil, aí você aperta o botão e fala, quem é Lula? Tudo bem? O Watson tem um botão também, vocês estão vendo aqui, um botãozinho aqui do lado direito do Watson, né, foi uma determinação até do programa, foi colocado um botão para que ele não tenha vantagem, uma vez que os outros participantes também tem que apertar o botão para dizer, eu sei, então o Watson, lógico, um sistema mecânico a partir de um sistema elétrico ali que ativava, né, e outra coisa importante, lembra que de probabilidade, então o Watson tem 500 milhões de páginas do Wikipedia, ele aprendeu um monte de coisa, ele processou isso com Big Data, com uma série de tecnologias de Big Data, e agora o Watson foi calibrado pelos cientistas da IBM para responder só quando ele soubesse acima de 70%, tá bom? Então o Watson tem, o Watson em qualquer sistema de inteligência artificial, ele tem lá um percentual de confiança, né, baseado na probabilidade de estar certo ou não, baseado naquilo que ele aprendeu. Então o Watson foi calibrado, falou, Watson, você só responde acima de 70%, vamos dar uma olhadinha no vídeo, esse foi um vídeo que foi ao ar, na verdade o programa foi ao ar em 2011, comemorando os 100 anos da IBM, a IBM foi inaugurada em 1911 pelo Thomas Watson, na verdade o programa aqui eu falei em 1911, não, né gente, o programa foi em 2011, vamos ver aqui. We're going to treat you to a short round of Jeopardy. It's going to be hosted by a member of our Jeopardy Clue Crew. Please welcome Jimmy McGuire. Gentlemen. Good morning, everybody. Thank you for being here. What do you say we play Jeopardy? Let's get right into the Jeopardy round. These categories, the man are playing a canal, Erie, Chicks Dig Me, Children's Book Titles, My Michelle, MC5, and finally vocabulary. Ken, you're in the first position. Please make a selection. I've never said this on TV. Chicks Dig Me for 200, please, Chicks. Kathleen Kenyon's excavation of this city mentioned in Joshua showed the walls had been repaired 17 times. Watson. What is Jericho? Correct. 400, same category. This mystery author and her archaeologist hubby dug in hopes of finding the lost Syrian city of Erkesh. Watson. Who is Agatha Christie? Correct. Same category, 600. At the Olduvai Gorge in 1959, she and hubby Lewis found a 1.75 million year old Australopithecus Boisii skull. Watson. Who is Mary Leakey? You're right. 800, same category. Harriet Boyd Hawes was the first woman to discover and excavate a Minoan settlement on this island. Watson. What is Creep? Yes. Let's finish Chicks Digley. Edna? Pessoal, já deu para ter uma ideia do que as capacidades do Watson e basicamente as capacidades do Watson são de interpretar, de ver e entender, ou seja, o que a gente chama até de tecnicamente taguear, tirar informações ali da imagem. Ele é capaz de ouvir, transcrever esse áudio em texto. Alguma vez que está com texto na mão, ele consegue fazer outras coisas. ele fala, então eu estou falando de tecnicamente falando no speech to text, text to speech, responde, baseado em entendimento de linguagem natural, importante entender a linguagem natural ali, o cara do programa está falando de forma bem natural, e ele compreender e pesquisar isso na sua base e responder. então isso aconteceu em 2011, então essas são as capacidades cognitivas que o Watson tem, todas essas. E aí aqui um pouquinho do que é inteligência artificial, falando tecnicamente, quais são as capacidades cognitivas dentro dessa inteligência artificial, especialmente no Watson, aprendizado de máquina, ele aprende, a gente falou de machine learning, processamento de linguagem natural, para você entender a linguagem natural, do jeito que eu estou falando, aqui eu não preciso falar quero, saldo, conta, eu posso falar, cara, eu estou pensando aqui eu preciso de dinheiro, eu tenho, quanto é o saldo da minha conta? Isso é uma forma natural que a gente poderia falar. Geração de teste de hipótese, a geração de teste de hipótese, ele vai fazer justamente aquilo, porque baseado no que ele aprendeu como padrão, ele vai gerar hipóteses, ou seja, como eu falei, quando a gente fala em inteligência artificial, eu posso ter mais de uma resposta, eu tenho hipóteses, eu tenho baseado em probabilidade. Interação com humanos, então tudo isso vai me gerar a possibilidade de interação com humanos de forma mais natural. Gente, isso aqui é uma tela do Watson, que era o Watson Conversation, na verdade agora é o Watson Assistant. Como é que eu ensino? Então, eu vou dizer para o Watson, aqui no caso, aqui embaixo, eu estou ensinando para ele empréstimo, como é que as pessoas interagem em um chatbot para pedir empréstimo e dou exemplos. Igual a gente, eu vou classificar algo e vou dar exemplos, então baseado em exemplos, o Watson aprende, aqui ele vai aprender. aqui é o Watson Viso of Cognition, então estou fazendo uma brincadeira, inclusive com a maçã, tirei uma foto, mandei para o Watson, ele está classificando o que ele está vendo. Ele está falando aqui o Red Delicious, ou seja, alguma coisa vermelha deliciosa, Apple, sempre com as possibilidades, com as probabilidades de ser ou não ser, todas as classificações aqui. aqui, gente, essa é uma plataforma, é um serviço que a gente tem dentro do IBM Cloud, chama-se Watson Knowledge Studio, é onde eu ensino para o Watson a ler um documento, baseado em aprendizado de máquina, então eu vou dizer quais são as informações importantes para mim em um determinado documento, isso aqui é um sinistro, no sinistro, eu estou dizendo que eu preciso falar das condições local, o fabricante do carro, o modelo, o ano do modelo, a parte do carro que foi danificada, questões de estrutura, qual que é o veículo, as pessoas que estão sendo mencionadas no texto, e eu pego como se fosse um marca-texto, que chama-se inclusive annotation human, eu vou marcando o que é cada um. Então, baseado, o Watson com isso, ele vai criar regras próprias baseadas em machine learning, de onde que ele, o que que quando eu indiquei para ele, que é o ano do carro, ou quem é o fabricante do carro, o modelo do carro, e assim por diante. Então, eu vou fazer isso aqui 40, 50, 100 vezes, eu tenho que ensinar, gente, não tem mágica, aliás, até é importante dizer isso, porque as pessoas às vezes acham, pô, mas o Watson já sabe, eu posso perguntar? Não, você não pode. Neste caso aqui, eu vou ter que ensinar para o Watson, gente, ele faz parte, da mesma forma que eu ensinaria para o humano, né? Então, eu vou pegar um documento, vou sentar com uma pessoa do meu lado, vou, cara, isso aqui é o nome da pessoa, isso aqui é o local que aconteceu, essas informações são importantes para mim, vocês traem, colocam em uma planilha, aqui o Watson é a mesma coisa, qual a diferença do Watson para o ser humano? Primeiro, esse ser humano tem uma capacidade limitada, reduzida, de fazer esse processo, ele vai fazer 120, 30 documentos por dia, 40, não sei, o Watson vai fazer alguns milhões em alguns minutos, né? Então, a capacidade do Watson praticamente ilimitada, o Watson não vai errar, eu não tenho problema desse cara, sai um dia da empresa, eu tenho que trocar, eu tenho que treinar de novo, eu não tenho, quando eu falo de sistema computacional com inteligência oficial, essa é uma coisa legal, porque eu estou ensinando, e ele sempre vai ter as mesmas respostas, quer dizer, as mesmas probabilidades, e cada vez aumentando mais a probabilidade, quanto mais eu ensinar, mas eu não tenho problema de turnover, de troca de funcionário, treinamento, uma série de coisas. Legal? Então, esse aqui é o Watson, como ter acesso a tudo isso, o importante está aqui, www.bluemix.net Aqui são os serviços, então, os serviços estão meio que divididos, o Watson foi lançado em 2011, em 2014 a gente teve o lançamento de uma plataforma chamada IBM Bluemix, que hoje chama-se IBM Cloud, e dentro dele tem um serviço do Watson, tá? Os serviços do Watson separados meio que com uma, basicamente com um tipo de capacidade cognitiva, então, a questão de tradução, aqui eu tenho o Language Translator, eu tenho o Knowledge Studio, que eu acabei de mostrar para vocês, Natural Language Classifier, ele tem condição de classificar texto baseado em exemplos, e label que você mostrou, você ensinou para ele, Machine Learning Pura, Natural Language Understanding, ele vai entender documento, mas ele vai pegar sentimento, ele vai pegar emoção, ele vai tirar entidade, relacionamentos, uma série de coisas, Personality Insight, é um serviço que vai, baseado no texto, de uma pessoa, ele vai tirar traços de personalidade dessa pessoa, é em text-to-speech, speech-to-text, com a capacidade de entender, transcrever, passar para texto, e depois o contrário também, eu passo um texto, ele vai passar isso para um áudio, e aí o Watson Assistant, que talvez seja o serviço mais usado hoje, que é para fazer chatbot, o Discovery, que tem a capacidade de armazenar um grande volume de dados, e aí eu posso pesquisar em linguagem natural, algum texto, alguma informação, e ele vai me trazer o arquivo que mais se adequa àquela minha questão, que mais? Tone Analyzer, ele vai verificar o tom, na verdade o tom aqui está muito mais ligado ao estilo de linguagem, a saber se o cara está bravo, angustiado, está feliz, ou coisa do tipo, tá bom? E o Visual Recognition, que está aqui embaixo, o Visual Recognition, é o serviço que faz reconhecimento de imagem, com a capacidade de ver, identificar a coisa, e o Watson Studio, gente, é uma plataforma, resumidamente, o que faz o Watson Studio? O Watson Studio é uma plataforma completa, é um switch, é uma plataforma para um cientista de dados, tá? O que é o cientista de dados? É o cara que tem a capacidade de olhar para um monte de dados, de todo tipo, juntar todos esses dados, tirar informações, coisas, e tirar conhecimento, ou informações desses dados, de coisas que nós, a gente não está vendo, então, por isso que é cientista de dados, é um cara que vai se aprofundar nos dados, e tirar informações de coisas que as pessoas não estão vendo, e isso vai, desde trabalhar com Big Data, grande volume de dados, entender os dados, entender negócio, entender indústria, e o Watson, esse sistema de inteligência artificial, é mais uma ferramenta para o cientista de dados, tudo bem? Porque eu tenho uma série de dados mais estruturados, e ele quer juntar tudo isso, só que cara, como, qual o serviço computacional, qual a ferramenta que ele tem para tirar insights dentro de um documento não estruturado, dentro de imagens? O Watson, inteligência artificial. Então, é até legal falar isso, na verdade, inteligência artificial, ou Watson, veja ela como uma ferramenta que, junto com outras que trabalham com Big Data, vai me possibilitar para eu ser muito mais empoderado em termos de mineração de dados, entendimento de dados, tirar insights, fazer análise, fazer análise de dados em cima de dados diversos, fazer analíticas, que a gente fala, fazer análise preditiva, entender comportamento, então, o Watson é mais uma ferramenta para isso, tá? Deixa eu ver aqui mais, isso aqui é alguns exemplos usando sistemas inteligentes artificial, usando o Watson, isso aqui é o Cognitoi, é um boneco desenvolvido, ele conecta na internet, você conversa com ele, vai interagir com você, isso aqui foi feito para criança, eu nunca vi uma criança brincar com isso, eu sou adulto, mas foi feito para criança, então, isso aqui você, isso aqui, eu não vou passar esse vídeo, gente, eu acho que aqui está o quê, acho que até pelo tempo, eu espero ter dado uma clareada e tirar um pouquinho também do receio que as pessoas têm, o que é inteligência artificial, é bicho de sete cabeças, é um negócio, não é, é uma área hoje, computacional, que trata a questão de dar capacidades cognitivas para que eu tenha inteligência artificial nos sistemas, hoje muito focado em dados não estruturados, a gente fala de carros autônomos, mas esses carros autônomos, baseados em sensores, câmeras, machine learning, porque eu tenho que ter inteligência aí no trajeto, eu tenho deep learning, mas no fundo tudo isso, ou seja, eu estou olhando dados no estruturado, eu estou olhando imagens, estou olhando sensores, está processando dados históricos, baseado naquilo que ele já fez ali, o percurso, então, no fundo, hoje, a gente, é isso que a gente tem, de inteligência artificial, e uma coisa que eu falei também, eles são muito bons para entender o significado das coisas, mas a gente ainda está caminhando para entender o sentido, porque é um bom dia de um chefe às nove da manhã, um bom dia de um chefe às onze e meia, pode ser que tenha ironia às onze e meia da manhã, um bom dia do chefe, essas coisas o computador ainda não está fazendo, legal gente, espero ter clareado, tirar o susto, como eu falei, das pessoas a respeito de inteligência artificial, e obrigado aí, pela oportunidade de falar com vocês, e conversar um pouco a respeito de inteligência artificial, valeu, obrigado.